E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque Hoje eu vou tentar comprar pra mim uma bike aqui pro canal Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu vou tentar comprar uma bike e vai ser vestido de mendigo Vocês estão vendo aqui que eu já tô com o meu traje, né mano? Todo aqui, ó, furado Aquela calça daquele jeito, toda sanja na agenda E eu vou falar a minha verdade pra vocês Vocês pensam numa roupa que tá fedendo Vai tá fedendo, tá igualzinho roupa de mendigo mesmo E já não é de hoje que eu tô querendo comprar uma bike estilo BMX Sabe aquelas bikes estilo BMX? Porque eu tô afim de aprender algumas manobras assim de bike Eu já andei de bike quando eu era criança e eu sabia fazer algumas coisas Eu tinha uma bike que tinha pedaleira Ela tinha um guidão assim que podia rodar Então, mano, dava pra fazer umas manobrinhas Só que aí minha bike foi roubada quando eu era criança A bike foi roubada e eu acabei ficando sem bicicleta, mano Por um bom tempo E hoje, mano, vai ser um momento muito épico Porque eu vou poder comprar uma bike pra mim Não sei se vai dar certo Até porque, ó, olha o jeito que eu tô indo aqui E, rapaziada, eu achei uma bike no anúncio ali E marquei com o dono dela de se encontrar em uma pracinha E nessa pracinha aí que a gente vai negociar Vamos ver qual que vai ser a reação do cara, mano Na hora que vê que eu tô indo pra comprar a bike Só que quem que vai comprar a bike vai ser o mendigo E isso eu quero ver a reação dele Vamos ver se ele vai me destratar Vamos ver se ele não vai gostar da minha aparência Vamos ver se ele vai reclamar do meu cheiro, mano Isso é um teste social e existem inúmeras possibilidades do que pode acontecer Então só fazendo o teste mesmo pra gente descobrir Vamos nesse encontro que eu tô muito ansioso Bom, agora, mano, chega de enrolação Vamos lá Que hoje eu vou comprar a minha bike vestido de mendigo Rapaziada, já tô aqui no lugar, mano Tô aqui, ó, vestido de mendigo Todo furado, todo rasgado Todo fedido com essa roupa aqui Eu vou te contar O roupa fedida, mano E o dono da bicicleta que eu quero comprar Daqui a pouco tá chegando Eu vou esperar ele aqui, mano E eu quero ver a reação dele Na hora que um mendigo vai querer comprar a bike Eu quero muito ver a reação dele Tomara que dê certo, né, rapaziada Tomara que a gente consiga comprar essa bicicleta Então, vamos esperar aqui Seja o que Deus quiser Não esquece de se inscrever no canal Vocês se inscreveram Eu sei que vocês gostaram desse conteúdo E eu posso trazer muito mais Então, ó, se inscreve aí E deixa o like, beleza? Agora, mano, o que nos resta É esperar, né? Esperar Esperar Duas horas depois Vi um cara de bike descendo ali Opa, você não viu um homem que tava aqui Querendo comprar bicicleta, fácil Coloquei me encontrar aqui na praça Rapaz, acho que era eu mesmo Porque eu tava querendo comprar uma bike Essa aqui é a bike Que bonita, hein? Bonita, né? Era eu mesmo Tava aqui esperando você, velho Acabei deicando aqui Deu uma cochilada Mas certeza que é você, né? Nossa, que bike bonitão Sou eu mesmo, velho É sua mesmo? É, Rinho Legal, hein? Você tá pedindo quantos aí? Quinhentos? Quinhentos Mas você não tem essa condição de comprar bicicleta assim Quinhentos reais Não, mas por quê? Porque Você tá morando deitado Pode ficar tranquilo, irmão Que aqui, entendeu? Não é morador de rua Mas não é rasga o papel, filho Que não é pega latinha pra caramba, irmão Qual a condição que você tá, velho? Ué, não é pega latinha pra caramba E aí você vai... Deixa eu dar uma olhada na bike, hein? Não, não vai dar uma olhada em nada, não, irmão Pô, louco, mano O que que tem, velho? Se você quiser os quinhentos agora É só pegar e andar Deixa eu ver Mas não posso nem olhar assim? Não, não pode nem No banco dela Só que você comprar Você pega e anda Você olha Você testa Aí você já... Vou falar pra você Meu sonho, velho Desde criança mesmo Meu sonho desde criança É ter uma bike assim, GTS Sabe por quê? Pra levar as minas assim, ó No cano Irmão, tem como você sair da bicicleta? Tá ligado? Levar as minas no cano, velho As minas no cano e... Né? Você vai pagar o que eu tô pedindo Você vai pagar de encher o meu saco Ou vai... Não, mano Eu quero comprar a bike Tá da hora, velho Dá um desconto aí pra mim, velho Não, é quinhentos no máximo Que tá fazendo Quinhentos? Pô, mas eu não vou ter quinhentos, velho Eu vou ter só cinquenta reais Vai cinquenta reais pra mim? Você tá de palhaçada, né? Cinquenta reais na bicicleta Pô, eu acho que é o que dá pra mim pagar, sabe? É o que dá Como... Olha a situação dos seus dentes Não, dá um quinto Você acha que você só tem dinheiro com cinquenta reais só na carteira? Cara, mas é o que eu tenho mesmo, eu te juro, velho Te juro Porque o meu sonho é ter uma bicicleta dessa, uma GTS Você vai comprar ou você vai ficar enchendo o saco? Não, eu quero comprar a bike, entendeu? Eu quero comprar a bike, mas você tem que... Não, é quinhentos Se eu quiser comprar, é quinhentos reais Ó, tira a mão daí Então faz um desconto, velho Faz cem Não, quinhentos Faz cemão? Quinhentos reais Centos cinquenta Não dá pra fazer, velho Duzentos Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar... Duzentos e vinte Você vai encher o saco ou você vai comprar... Trinta Mas pera lá, você não é aquele maninho que faz vídeo no YouTube? Nunca nem vi É, nunca nem vi Não Faz duzentos e cinquenta, então Você tá querendo me enganar, velho Tô te enganar por quê, pô? Porque você é o maior famoso Você compra carro, você compra moto aí Fazendo isso aí, vestido de mindingo Nunca nem vi, não é eu não, doido Não é você? Não Certo? É que não Sou morador de rua, velho Só porque você tá fazendo isso aí, é seiscentos reais Minha cobertinha aqui, ó Deu me esquentar nos dias frios Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar bike? Seiscentos reais, velho Faz trezentos pra mim? Seiscentos Faz trezentos? Não, você é... Eu sei quem que você é Seiscentos reais e já é Quem que... Eu não sou ninguém Eu sou morador de rua Você é o MX021 Não sou, cara Compra moto enganando os outros Não Seiscentos Não, faz trezentos pra mim Seiscentos Trezentos e vinte Quinhentos Você vai pra você parar de enxergar o saco Quinhentos reais Quinhentos reais Quinhentos Você vai ficar botando defeito Você tá com medo de eu rodar e ela fazer... Você vai ficar botando defeito Você tá com medo de eu rodar e ela fazer... Não vai fazer, ó Ó Vamos ver? Roda igual... Não, não, ó Tá de boa Você vai comprar ou você vai ficar enchendo o saco? Olha, negócio não coisa mesmo não, hein? Não, faz trezentos e cinquenta pra mim Não dá pra fazer Se você vai ficar enchendo o saco, eu vou subir o preço Não, pô Não tem como Se você subir o preço Se essa bike já é um sonho distante É, um sonho Aí você vai subir o preço Você tá falando de sonho Você compra carro direto Quem que compra carro? Eu tô a pé Eu tô a pé Não sou eu, não É, você tá querendo enganar os outros Não sou, velho Ah Antes você já viu? Não conversei com você lá no LX? Roberto? Sou eu, Roberto Não conversou, não Você tá querendo me enganar, velho Hã? Foi eu que conversei com você Roberto, é Tá filmando lá no carro lá Quem tá filmando? Que cara nem tá comigo É, não tá com você Dá um desconto pra mim, 350 Pô, mas só dá um descontinho Não dá pra fazer Você quer trocar então num Apple Watch? Que tal? Mas você tá de brincadeira Ah, não, Apple Watch é mais cara Esqueci Pô, dá um desconto pra mim então Não dá Eu vou subir o preço aí Dá um descontinho Não sei quantos mil no bolso Dá um descontinho pra mim Não, não vou Seiscentos, se você quiser levar Faz quatrocentos Quinhentos Você vai parar de encher o saco Quatrocentos e minha coberta Pra você esquentar a noite Não vou, não vou Não? Se você quiser encher o saco Eu vou pegar Eu vou montar nela Eu vou embora Não dá um descontinho pra mim Não dá pra fazer, velho É por quê? Não dá pra fazer Porque não dá pra fazer Você vai ficar enchendo meu saco assim toda hora? Pô, mas só queria um desconto, velho Queria pagar mais barato Você já tá enchendo meu saco aqui Faz quinze minutos Pô, mas você também tá perdendo seu tempo aí falando que não sei o que Que cara, velho Então eu vou montar na bicicleta e vou embora Não, dá um desconto pra mim Quatrocentão e a cobertinha Não Quinhentos reais e Só quinhentos reais Quatrocentos reais a cobertinha e minha touca Você vai ficar enchendo o saco assim mesmo? Você já tá Quatrocentos a cobertinha e minha touca e um abraço Não Ah, mas você não me ajuda Como você que não me ajuda? Eu só queria comprar a bike Meu sonho é ter uma bike dessa Meu sonho, velho Aqui é uma GTS, sei lá Pedaleiro de anulminho Bancão de couro Cuidãozinho aqui Vou comprar ela de você então Você vai fazer os quatrocentos e cinquenta pra mim? Faço Você faz? Faço Quatrocentos e cinquenta? Aham, pra você parar de encher o saco, pegar e montar a hora e sair Pô, mas você tá bravo assim por quê, velho? Pra você ficar botando defeito nas coisas dos outros Não botei defeito Só falei que o pneu tá ruim E o pneu tá ruim? Deixa eu ver o que eu acho aqui, ó Não quer a cobertinha mesmo? Não Pô, a cobertinha dessa aqui é importada Eu ganhei de uma tia minha que tava lá na Itália Importada da rua, velho Hã? Você não gosta de bindigo, né, velho? Não Você não gosta, né? Dá pra ver que você não gosta mesmo Então eu vou fazer o seguinte Você fica enganando as pessoas Hã? Você fica enganando as pessoas aí Aqui, ó Tudo que eu tenho aqui, ó Conta aí, ó Tem quatrocentos e cinquenta aqui Por isso que eu tô falando pra você fazer por quatrocentos E esses cinquenta eu ia pegar pra mim comer, cara Você é bem de vida Você compra a moto Você troca de moto Tudo Ó, falar a minha verdade Você tinha que ser mais humilde, velho Porque a partir do momento que eu cheguei aqui Você não viu nem que era eu Agora que você viu que é eu Aí você tá aí Já tá deixando até relar na bicicleta Eu fiz um desconto pra você ainda Antes você tava nem deixando Só porque eu tava vestido de mendigo Agora é só você montar aí É Isso Então você vai... E agora? Vai na caminhada aí? Vou na caminhada Colocá-la aqui, ó Mas não faz mais isso aí não, né? Porque um cara chegou vestido de mendigo Que você vai tratar mal também, né? Não tratei mal Tratou sim, velho Tratei não Como que não, mano? Beleza? Que Deus te abençoe, hein? Deus te abençoe também Obrigado aí, ó Bikezona tá filé É nossa O cara vazou, mano Valeu Vem, rapaziada Mano Fiz o seguinte Nossa senhora Vem, rapaziada Compramos a bike, mano Ô, o menino ali, mano Eu acho que ele já assistiu o canal, velho Que eu cheguei, tá ligado? Vestido aqui de mendigo E ele não gostou nada, mano Não gostou nada, nada, tá ligado? E parece que, tipo assim Que ele reconheceu, né? Inclusive Até falou que o câmera Tava ali no carro Eu não sei nem que câmera Que é esse, tá ligado? E ele fitou, mano Ele viu que era eu E o moleque Queria aumentar o preço da bike Vai vendo? Bom Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Nossa bike nova, moleque E vamos nessa, né? Vamos partir nessa aí Vamos pra casa E agora vai estar de bike nova Uhul Rapaziada Cheguei em casa Ó a Braba Tá aqui, hein? A nossa nova parceirinha, mano Nossa nova bike, rapaziada Moleque Essa daqui eu não esperava Que a gente ia fazer isso, velho Comprar uma bike Vestido De mendigo Mano Eu não sei se eu faço um vídeo Mostrando todos os detalhes dela Não sei se vocês iam gostar Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo Deixa aí nos comentários Mas pode ter certeza Que eu tenho muita ideia de vídeo Pra fazer com ela, mano Inclusive Naquele escorregador meu Que tem ali no fundo de casa Então, mano Já vamos deixar o like Nesse vídeo Vamos bater aqui Pelo menos 50 mil likes Eu conto com a ajuda de vocês Bom, gente Sem mais delongas Bike comprado Tô muito feliz Vou fazer muita coisa Com essa bike Igual falei Infelizmente Quando eu era criança Roubaram a minha bicicleta E praticamente Eu nunca mais tive uma bicicleta Se eu tive foi uma Depois de muito tempo Então eu tenho certeza Que essa belezinha aqui Vai ajudar eu A matar a saudade Do tempo que eu era criança Dessa bike Que me roubaram aí Quando eu era criança Fiquei sem bicicleta Mas não tem problema Quem roubou a minha bicicleta Quero que saiba Que agora, filho Mas tá montado Uma GTS Isso aqui é tipo Um Corvette das bikes, moleque Uma GTS Que nome brabo Bom, por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é eu